Olá, meus amigos, minhas amigas do LinkedIn, tudo bem com vocês? Espero que esses vídeos estejam sendo úteis para vocês, que vocês consigam melhorar a utilização da ferramenta, da plataforma. Esse é o nosso objetivo, é transferir um pouco de conhecimento na nossa experiência que temos utilizando a plataforma e ajudá-los a ser mais efetivos, mais produtivos no LinkedIn. Hoje nós vamos falar de publicações, geração de conteúdo na plataforma. É importante você estar gerando conteúdo na plataforma, é importante você colocar os seus pensamentos, colocar a sua experiência dentro da plataforma, porque o recrutador, quando ele estiver olhando o seu perfil, o recrutador ou o responsável pela vaga, ela vai conseguir ter uma visibilidade sobre como você pensa, as coisas que você analisa, ou até alguma experiência que você já viveu, como é que foi a sua reação, o que é que você te motivou a uma ou outra atividade, por isso é importante você estar gerando esse tipo de conteúdo que vai ficar dentro do seu perfil. Existem dois tipos de conteúdo que você pode gerar dentro da plataforma. Um é a postagem, que vai para a timeline de todo mundo, e a outra é a geração de artigo, que você pode colocar. Os dois têm vantagens, uns mais em um aspecto, o outro mais vantagem em outro aspecto, mas os dois são interessantes, os dois são geração de conteúdo, que pode vir a somar muito na análise do seu perfil, quando for o caso. Nós vamos comentar os dois casos, eu vou mostrar para vocês na prática, como é que funciona, como é que vocês podem colocar, como é que vocês podem gerar, e aí a geração de conteúdo, cada um de vocês tem a sua própria experiência, tem a sua própria história, que você pode compartilhar com a gente, os seus pensamentos e suas análises. Então, vamos lá para a telinha, que eu vou mostrar para vocês lá com um pouco mais de detalhe. Antes de ir para lá, eu queria fazer uma solicitação a vocês, que nos ajuda muito. Se inscreva aqui no nosso canal, aqui embaixo, dê um like, clique no sininho, para vocês estarem recebendo as notificações de quando a gente estiver colocando um vídeo novo. Isso é importante para nós, é importante que você se inscreva, que você compartilhe o nosso vídeo, que a gente pode conseguir chegar mais longe, levar mais orientação para outras pessoas, para outros colegas, para quem está precisando, a gente pode ajudar mais. E isso também contribui para que a gente consiga, e que a gente consiga visualizar o que é que vocês estão esperando, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, do que é que a gente pode continuar utilizando aqui no canal. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, e vamos ver lá na telinha. Daqui a pouco eu volto aqui de novo. Bom pessoal, então vamos lá, vamos lá para as dicas, né? Você, como é que a gente vai gerar conteúdo? Você entra aqui na sua plataforma, você abre lá o seu LinkedIn, o meu sempre abre aqui nessa cara, na minha cara, né? Essa foto maravilhosa, aliás, eu já preciso trocar essa foto, porque ela já é bem antiga. Para vocês terem uma ideia, eu nem tinha cabelo branco aqui. Então vamos lá. Então você abriu o seu LinkedIn, você clica aqui no início, ok? Aí já vai abrir essa janela, né? E aqui você tem as duas opções, começa uma publicação ou escreva um artigo. Vamos por partes então, vamos começar uma publicação. Quando você clica lá em publicação, clicou aqui, ele vai abrir a janela, né? E aí aqui você desenvolve o seu texto. Aqui é onde você vai escrever o seu conteúdo, alguma coisa que está na sua cabeça, enfim. Aqui é onde você começa a gerar o conteúdo. Veja, que aqui tem uma limitação. Aqui você consegue colocar no máximo, no máximo, 1200 caracteres. Quando chegar em 1200 caracteres, vai aparecer um numerozinho aqui embaixo, né? Que aí já está mostrando que você excedeu. Você vai conseguir escrever no máximo até 1300, 1400, depois você não consegue escrever mais nada, ele bloqueia. Aqui também você consegue colocar foto, né? Uma foto que você tem aqui no seu computador, você consegue salvar. Ou então você consegue colocar vídeo. Ou então você consegue colocar algum artigo, algum arquivo. Ou então você vai dar reconhecimento, fazer uma recomendação para alguém, para algum colega seu. Você pode fazer por aqui também, né? Enfim, isso aqui é uma publicação, tá bom? É uma geração de conteúdo, mas com espaço um tanto quanto limitado a 1200 caracteres. E essa publicação, ela vai para a Timeline. Eu já explico o que é a Timeline. Ou então você pode também, você pode também escrever um artigo. Você clica aqui no escrever um artigo, você viu que ele já abriu uma outra aba. E vai abrir uma cara aqui, parecido com o desenvolvimento de texto. Ele não é tão completo como o Word, mas dá para você desenvolver um excelente texto aqui. Aqui você consegue mudar o tamanho da fonte, consegue fazer em negrito, itálico, sublinhado. O título aqui você consegue fazer em um tamanho diferente, uma fonte de outro tamanho. E aqui você consegue desenvolver o texto. Você consegue colocar a imagem, como lá na publicação, vídeo. Aqui você consegue colocar um pouco mais, você consegue colocar uns slides, um powerpoint. Ou até fazer um hiperlink aqui. Ou dar destaque a um trecho de seu texto. Aqui você consegue colocar uma foto, fazer um negócio bacana aí, tá? Então, aqui são os dois formatos de geração de conteúdo que eu mostrei. Agora, eu vou te mostrar um conteúdo pronto. Um conteúdo pronto que eu fiz, que eu desenvolvi. E que eu coloquei ali as dois, né? Um artigo e uma publicação. Então, eu volto, voltei aqui para a minha tela inicial, né? Eu fui um pouco rápido, visualizou o meu perfil e veio para cá. Aí, aqui tem aqueles dados. Deixa eu mudar aqui para o português. E aí, fica melhor. Aí, passou tudo para o português. Aí, aqui tem o número do painel. Cada um tem o seu, né? Então, aqui a gente está visualizando os artigos. Aqui são alguns artigos que eu publiquei. Eu devo ter uns 12. Acho que são dois artigos publicados aqui. E cada artigo, ele tem uma cara, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui esse último que eu criei aqui, ó. Você clica em cima da foto do artigo. Ou dentro lá do quadrado do artigo. E a gente vai conseguir ver o conteúdo dele. Enquanto ele está abrindo. A diferença do artigo e publicação. É que o artigo, ele fica dentro do seu perfil. Para sempre. Então, você consegue achar aquele artigo que você fez. O artigo que você publicou. Deu erro aqui. Vamos tentar de novo. Deixa eu abrir o artigo. Visualizar todos os artigos. Olha lá. Então, esse aqui foi o artigo que eu desenvolvi. Então, você está vendo? Dá para colocar uma foto bacana em cima. Dá para você colocar a linha de chamada com uma fonte um pouco diferente. E aí, eu consigo desenvolver um texto bacana aqui do artigo. É que eu consigo colocar vários tipos de fontes. Consegui colocar numeral. Itemizar as coisas. Consegui colocar uma foto no meio. E não tem limite de carácter. Aqui dá para você escrever o quanto você quiser. Então, esse aqui é um artigo, né? Agora, vamos voltar lá e vamos mostrar uma publicação. Aqui, são algumas publicações que eu fiz, né? Que eu coloquei na minha timeline. Então, aqui eu coloquei... Eu compartilhei um vídeo da Iná. Aliás, vocês puderem ver o movimento chamado Unidos Somos Mais. É bem bacana. E aqui, todas as minhas publicações, né? As publicações têm uma diferença, né? As publicações... Deixa eu achar uma publicação bacana aqui, ó. Isso aqui foi uma publicação que eu fiz. Uma geração de conteúdo. Que eu escrevi aqui. Deu quase 1.200 caracteres, né? E isso aqui vai para a timeline. Então, qual que é a diferença? Quando vai para a timeline... A timeline é como se fosse um... Aquelas publicações do Facebook... Que são leituras rápidas. Que todo mundo para e olha. Porque na timeline tem de tudo, né? Tem lá os compartilhamentos de vagas... Propaganda de produto, enfim... Embora seja profissional... É bem profissional o LinkedIn... Mas a timeline é onde aparece tudo... E as pessoas fazem a leitura rápida aqui, né? Então, a timeline pode chegar a um número de visualizações bastante alto. É diferente do artigo. No artigo, é muito difícil chegar a um número desse aqui. Tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham entendido... Mais ou menos como é que funciona a publicação e geração de conteúdo. Espero que vocês façam uma boa utilização... E que é importante utilizar essas duas ferramentas. Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Dá um like. E deixe seu comentário ou crítica. Que vai ser muito importante para nós. Bom, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês também. Para geração de conteúdo. Que a gente falou sobre publicações e artigos. Espero que vocês façam um bom uso dessas informações. E gerem muito conteúdo que vai ser muito útil para vocês. Vai dar muito mais visibilidade. Se vocês puderem... Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês gostam. Que estão também procurando por recolocação e estão precisando de ajuda. Compartilhem aí com eles, tá bom? E também, se vocês gostaram... Se inscrevam aqui no canal. Clica no sininho. Dá um like aí se você gostou. E deixe seus comentários que vai ser bastante útil para a gente. Para a elaboração dos próximos vídeos. Espero realmente que tenha agregado valor para vocês aí. E que vocês façam bom proveito. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. E até o próximo vídeo.